E aí tem, e o lado ruim também tem uns malucos aí que surgem de vez em quando, né? Ah, certo. Eu tava conversando com ela aqui antes, e o pessoal, ela já te achou, né? Aqueles lucos lá. Não demoraram muito. Né? É, tem muita gente que vem falar que a gravidade não existe, que... Como pode, cara? Cara, que a gravidade não existe, velho. É, ah, e outra coisa que eu acho que te chamam também é chamar de papagaio, né? Porque, pra eles, a gente não pode se apoiar em um ombro de gigante, conforme diria Newton. Você tem que começar o trabalho do zero. Então, pra eu conseguir estudar astronomia, eu tenho que, primeiro, fundar um sistema de contagem, pra eu não ser papagaio de ninguém. Aí eu queria saber como funciona a mente desses caras, né? Porque tudo que você vai estudar depende do trabalho de outra pessoa. Claro, é. E é diferente, o que eles chamam de crença é o que a gente chama de entendimento. E esse pessoal que vive de internet, acho que eles nunca vão entender realmente que a gente vê sentido. Porque o que, pra eles estão escritos em letras, pra nós está escrito em letras também, só que em formato de expressões, equações. Então, é completamente diferente. Então, é muito mais fácil esse conhecimento palatável de internet, você falar que é uma crença, quando você não teve a base necessária de cálculo pra entender aquilo que está escrito de forma palatável. Então, é fácil falar, você está reproduzindo algo. É, e é só, é... Não, é doido isso. E eles não querem, né? Nem aprender também. Pra eles, tá bom daquele jeito, só ficar xingando e tudo e tal. E, pô, o lance da gravidade, né? A pessoa achar que a gravidade não existe. Daqui a pouco eles aparecem aí também na live. Daqui a pouco eles surgem aí. E a Terra plana. Terra plana, né? Mas qual que mais pegaram aí? Foi o pessoal da Terra plana mesmo? Ah, os críticos da relatividade em geral, tudo que envolve isso... Críticos da relatividade? Pô, essa galera aí eu nunca encontrei, não, é? Não, que eu não acredito em GPS, eu não acredito em nada. Não acredito no GPS? Que GPS depende dos cálculos da relatividade. Sim, claro. Então, eles criticam essa teoria da relatividade pra eles, é um absurdo. O espaço-tempo não existe. E Einstein está completamente errado e a gravidade não existe. Caramba, meu. Não, não é possível. Então, esse pessoal aí não pegou não ainda. Não. Um dos vídeos que viralizou meu foi falando de espaço-tempo, né? A definição de Einstein. Nossa, o que teve falando que isso era bobagem, que não sabia como conseguia acreditar nessa ficção científica. Era mais fácil acreditar no Papai Noel do que nessa história. Muita gente. Não, e é engraçado que às vezes eu entro nesse vídeo pra ler os comentários. Ah, é? Porque tem gente que não domina nem o português direito. Então, vamos aproveitar e já vamos deixar aqui esse corte pra galera. Explica aí pra galera aí. Pra deixar aqui registrado no Ciência, enfim. Porque muita gente pergunta isso aqui. O lance do espaço-tempo. Eu tive com o professor Lenz lá no Vilela. Lá, a gente já explicou. Mas explica aí. Eu acho que aqui nós também já chegamos a falar por alto. Mas explica aí pra galera. Do espaço-tempo aí. Então, antes a gente tinha a noção de gravidade. Bem antes, quando o método científico ainda não estava instaurado na comunidade científica. Que a gravidade era algo que ditava o que subia aos céus e o que descia ao chão. Então, era como se fosse uma propriedade intrínseca dos materiais. Então, certos materiais subiam, certos materiais desciam. Até que veio Newton, que falou que a gravidade é uma força que atrai os objetos ao centro daquilo que eles estão sendo atraídos. Então, por exemplo, a Lua sendo atraída em direção à Terra, a maçã também em direção ao chão. Só que aí veio Einstein, que falou que a gravidade não era uma força, mas sim uma deformação no espaço-tempo. E esse espaço-tempo, ele não seria um material, ele não seria composto de nada, mas ele seria um aparato matemático, digamos assim, que descreveria o comportamento dos objetos. Então, isso é importante a gente entender, porque muita gente pergunta, ah, mas o espaço-tempo é feito do quê? Tem aquele clássico também, demonstração de colocar um pano esticado com os objetos em cima. Esse pano esticado, ele demonstra apenas uma propriedade do que é o espaço-tempo, que é a capacidade... É o problema da analogia, né? O problema da analogia. É o problema da analogia. É sempre a limitação, né? Exatamente. E aí, eu acho que é isso também. O pessoal olha aquilo lá e todo mundo fica falando, ah, e o universo é desse jeito e tal e tal. Não é, né? Não é, aí esse pano representa a capacidade da matéria e energia deformarem o espaço-tempo. Mas o espaço-tempo, acho que a melhor analogia, assim, não perfeita, obviamente, é imaginar que a gente está mergulhado como se fosse uma piscina. Então, as coisas estão mergulhadas no espaço-tempo que preenche tudo. Só que diferente da piscina, que não preenche o interior dos nossos corpos, o espaço-tempo preenche o interior de tudo, porque ele é a descrição de todo o espaço. Então, se existe o espaço, vai existir o espaço-tempo, que é essa descrição de Einstein da gravidade. Então, a gravidade deixa de ser uma força e passa a ser uma curvatura do espaço-tempo. O espaço-tempo é essa estrutura matemática que vai ajudar a definir o comportamento da matéria e da energia no universo. Aí, a gente tem um conflito muito grande, que é das forças da natureza, que a gravidade é vista como uma força da natureza. E aí, eu gosto de brincar que não é que Einstein refutou o Newton, porque muita gente fala isso, é que foi uma nova visão. Então, por exemplo, imagina que a gente está no circo e tem um palhaço. Aí, Newton descreveria o palhaço como o nariz vermelho, roupas coloridas. E já Einstein descreveria o palhaço como uma pessoa que está desempenhando a atuação de um palhaço. Então, ele foi ainda mais específico na descrição da gravidade. Então, é por isso que as equações de Newton continuam ainda funcionando e fazendo sentido e sendo muito bem aplicadas. Você consegue usar Newton para descrever, por exemplo, o sistema solar. A gente aqui, né? A gente, o sistema solar também. Agora, em questões mais relativísticas, como, por exemplo, em aglomerados de galáxias, você vai precisar da descrição de Einstein. Então, acho que é esse o ponto. E aqui também, né? Porque se a gente jogar a equação de Einstein aqui, ela também funciona. Só que ela, alguns termos se anulam, né? Sim. E ela fica simplificada na de Newton, né? Exatamente. Acho que é isso que é difícil do pessoal entender. Que a relatividade, na verdade, né? Ela é como se fosse uma continuação, né? Da equação de Newton. Porque tem uma definição que é muito legal. O pessoal fala assim, Newton vale para o sistema solar inteiro, menos para Mercúrio. E aí vem a relatividade, vale para o sistema solar inteiro, inclusive Mercúrio. Por causa do lance da precessão dos equinórios, por conta da proximidade com o Sol. Mas não vale para o Universo inteiro. Do quê? A relatividade. É, né? Por quê? Porque quando a gente entra em ambientes extremos, a gente perde essa descrição do espaço-tempo. Tipo o quê? Dentro do buraco negro, né? Tipo dentro do buraco negro. E tudo que a gente chama de singularidade. Então a singularidade torna difícil da gente escrever, porque leva ao extremo todas essas equações. E aí a gente passa a não ter somente uma solução, mas infinitas soluções. E o problema dessas soluções é que na matemática, quando a gente olha friamente, tudo é plausível. Porque se está dando resultado matemática, é porque aquilo faz sentido. Só que a física não permite que todas as soluções matemáticas façam sentido. E para a gente descobrir qual solução vai fazer sentido, qual solução vai explicar, a gente precisa de observações. E a gente não consegue ter observações nesses ambientes da singularidade. E aí acho engraçado, legal falar também, dessa nova descrição do espaço-tempo, que também deixa de ser um consenso na comunidade científica. Porque tem pessoas que defendem que o espaço-tempo existe na escala subatômica. e tem descrições que falam que não existe a descrição do espaço-tempo. E aí você tem uma incongruência, porque Einstein define o espaço-tempo como sendo contínuo. Então não pode existir um lugar em que o espaço-tempo não exista. E como a gravidade não é observada, no caso da física quântica, em ambientes de... Que é o grande drama, né? Exatamente. O pessoal vai atrás do graviton, né? Da partícula, para ver se você acha aí essa ligação, né? Exatamente. E aí se torna tudo muito mais complicado. Aí tem, por exemplo, a teoria da gravidade quântica, que aí define o espaço-tempo também, para entrar em acordo com a relatividade. Só que ao invés de ser contínua, ela é com granulosidades. Então existiriam lugares em que o espaço-tempo não é contínuo e não existe. O que faria sentido nessas condições de partículas subatômicas e resolveria também, obviamente, os problemas de singularidades dos buracos negros. Mas é um campo teórico que ainda... É a famosa teoria da unificação, né? São hipóteses. Você acha que vamos chegar algum dia, encontrar? O que você acha? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Mas até observar alguma coisa? É, tem que observar, né? Porque teoricamente está pronto, né? Eu penso muito sobre isso também, se o método científico não precisa de uma restauração. Porque a gente tem basicamente três pilares. Você precisa de matemática, leis que descrevam isso. Você precisa de observação. E você precisa de uma teoria, que é nada mais é a lógica que vai unir tudo. E tem coisas que nós nunca vamos conseguir fazer observação. Por exemplo, a época em que os fótons estavam presos. E a gente... A astronomia é a ciência da luz. Então, se os fótons não viajavam para o universo, a gente nunca vai conseguir estudar. Isso da maneira que nós queremos estudar hoje. Então, eu penso que talvez o método científico precise de uma reformulação. Eu acho que tem muito isso também na comunidade acadêmica, pelo menos eu sinto isso, de que a gente trata as coisas como fixas demais, como se não precisassem de mudanças. É claro que tem que ter princípios que vão sustentar toda a nossa base, mas muitas vezes esses princípios precisam ser revistos. E um desses princípios que estão sendo revistos é, por exemplo, o princípio cosmológico, que é o que é a base da cosmologia, mas que já tem muita gente tentando refutar, falando que não é realmente um princípio, que isso pode estar atrapalhando a gente dar continuidade na história do universo. Então, eu penso... Vamos falar, pessoal, o princípio cosmológico é o lance do universo ser homogêneo e isotrópico, né? Exatamente. Tem uma galera que já está tentando refutar isso aí? É, tem gente que fala que é uma ilusão por conta do nosso lugar, do universo. Então, talvez, o que a gente chama de grande escala não seja grande o suficiente e nós estejamos perto de uma parede. Caramba, será? Que doidão, hein? Como devemos saber? Às vezes eu penso, a gente não conseguiu nem observar a nuvem de hora ainda. A gente está querendo observar o universo em larga escala. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.